Fala galera, beleza? Olha eu aqui de novo trazendo mais um conteúdo pra vocês. Galera, é o seguinte, o vídeo de hoje eu vou estar trazendo aqui mais uma atualização do Kaique Pro. O cara tá gigante, é o mês mais foda que tem no Brasil atualmente, na minha opinião. O cara é sinistro, olha o tamanho desse cara, mano. Tá enorme, olha o braço dele, mano, não tem comparação nenhuma. Teve um vídeo aqui mais recente também, olha isso, com mais detalhe. O cara é absurdo, mano. Qual a opinião de vocês, galera? Mano, eu não mudo a opinião. O Kaique, ele tinha que mudar pra clássica, olha isso. É o mês mais clássico que existe, galera. Braço, costas, perna, o cara tem a estrutura perfeita, principalmente a simetria. Tanto na parte superior como inferior, olha isso. Mano, os braços dele é enorme, mano. Que isso, cara. Mano, deixa a opinião de vocês, o que é que vocês acham da atualização aqui do Kaique. Deixa o like aí, se inscreve aí no canal. Segue a gente, beleza? E um abraço a todos aí. Valeu. Tchau, Tchau. Tchau.